Oi meninas, apliquei o ENE hoje e vim fazer o vídeo que a Crediane Brito me pediu, Kailane é que tá gravando, eu não sei como é que vai ficar, como é que vai sair isso aí. Então eu vou fazer o vídeo de como retiro o ENE. Já passou uma hora, eu tô com ele na cabeça, vou tirar os sacos, vou botar aqui em cima e eu não vou hidratar o cabelo, eu vou só retirar o ENE, eu vou usar o shampoo e o condicionador da seda e vamos lá, como é que eu retiro o ENE. Kailane, vire a câmera pra cá, onde eu tô. Então, eu sempre retiro o ENE assim, né, aqui na cadeira. Faz tempo que eu não lavo o cabelo no banheiro, aí só quando eu vou fazer a hidratação às vezes de 10 minutos, acho que tá acabando aqui. Tá bom, sim. Então, só quando eu vou fazer a hidratação às vezes de 10 minutos que eu lavo o cabelo no banheiro. Então, aqui pra vocês verem como é que eu retiro o ENE. Eu retiro todo o ENE do cabelo. Eu não faço assim, não. Eu vou fazendo assim, ó. porque tem meninas que esfregam o cabelo, que puxa, eu não. Eu vou passando a esponda do dedo e retirando todo o ENE. Tá um pouco molhado aqui no quintal porque choveu. Tá bastante molhado. Ai, a água tá gelada. Que bom. Essa aplicação que eu fiz hoje tinha mais ou menos uns 20 dias sem eu aplicar ele. Né, então, hoje eu apliquei o ENE com açúcar e um pouco de óleo de argã. O óleo de argã que eu usei, ele é 100% vegetal. Então, eu botei duas colheres de açúcar, eu usei meio ENE absoluto, forte, com duas colheres de açúcar e mais umas 2 ml de... 2 ml não, 3 ml de óleo de argã. Mas ele tá chorando. Eu não tô chorando, eu tô... A água tá tudo com ele. Tá. Chega um pouquinho mais pra cá, amor. Mostra o cabelo aí atrás. Ó, menino, cadê o dedo? Me dá a mão, Caelane! Ó, pra você não derrubar essa câmera. Pronto? Pronto, fica onde você tá. Eu gosto muito do ENE em gel, principalmente o absoluto, porque ele é fácil de retirar do cabelo, né? Fora que o cheiro é maravilhoso, não fica cheiro forte de ENE. Pronto, eu já retirei aqui todo o ENE do cabelo, certo? E eu vou passar o shampoo agora no anticeiro. Então, eu retiro o ENE todo do cabelo, passo o shampoo, né? No cabelo todo, massageando o couro cabeludo. Porque eu falei essa semana no rangute, a... a bandeira caiu. Como eu falei essa semana no rangute que eu fiz, que a massagem no couro cabeludo... Você tá vendo onde você tá botando a câmera? A massagem... Essa minha assistente eu não sei, não. A massagem no couro cabeludo, assim, ó. Massageando, ó. Bote como tava, Cailane. Ó, massageando. O couro cabeludo, né? E eu fico mais ou menos dez minutos fazendo essa massagem no couro cabeludo. E agora eu vou enxaguar. A mangueira não quer ficar... Fechada, não. Não quer ficar fechada, não. Agora eu vou tirar assim, ó. Vou tirar o shampoo, certo? Vou condicionar o cabelo. E... Vou tirar o shampoo, vou condicionar o cabelo. Vou esperar enxugar ele. Quando ele estiver úmido, eu vou fazer uma touca de meia nele. E... Depois eu volto com o resultado, beleza? Até daqui a pouco. Bom, meninas, vim terminar o vídeo da aplicação de ontem, né? Eu apliquei o ENE, não fiz em vídeo. Porque eu apliquei o ENE com... Com açúcar e com o ano de argã. O resultado foi esse, né? Eu fiz o vídeo só mostrando como é que eu retiro o ENE do cabelo. Certo? Esperei secar. Quando ele estava assim, meio seco e meio úmido. Mais para seco do que para úmido. Eu fiz a touca de meia, né? Deixei uma hora de um lado, uma hora do outro. E dormi de touca. O cabelo está assim, ó. Desse jeito. Sem precisar pranchar, né? Sem precisar pranchar. E sem... Precisar escovar. Só na touca mesmo. Ele está assim, maravilhoso. E o vídeo está aí para vocês como é que eu retiro o ENE do cabelo. Certo? Eu retiro o ENE sempre para o comprimento. Nunca de cabeça baixa na pia. Porque acaba quebrando o cabelo. Porque você esticou o ENE para o comprimento. Com a hora de lavar, você pega, vai e estica. Lava ele para cá. Então você acaba quebrando o cabelo. Então eu sempre lavo o cabelo desse jeito que vocês viram no vídeo. Né? Teve um estressezinho com o Kailani. Mas isso aí é rotineira o dia todo. O meu estresse com ela. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Bye, bye.